O que é a palavra que pode gerar os medos mais profundos no coração mais valente? Nunca vou conseguir um emprego, isso nunca vai melhorar, eu nunca vou me casar, eu nunca vou ter o bebê que tanto desejo ter, ele nunca irá voltar pra mim. É a mentira que se origina em nossa natureza pecaminosa e insiste em colocar um ponto final em todas as nossas esperanças, nem se deu trabalho de sonhar, ela sussurra cruelmente, você não merece isso, pare de desejar o que nunca poderá acontecer, e então continuamos a enterrar nossos mais queridos desejos. O Senhor nunca irá responder minhas orações, mas esse é o desafio de esperar em Deus. É a habilidade de manter a esperança quando os nuncas da vida nos bombardeiam, quando os minutos, horas, dias e anos passam sem nenhuma resposta aos nossos pedidos mais impetuosos diante do trono da graça. É a fé de se apegar ao Pai ao longo do caminho, quando a razão humana nos diz pra desistir. Se os nuncas da vida estão te desencorajando, se você está esperando que o Senhor cumpra as suas promessas em sua vida, se você se pergunta porque Deus permitiu uma demora tão grande pra responder aos clamores mais profundos do seu coração, se você olhar, encontrará sentido e esperança nesses tempos de espera por uma resposta do Senhor. Apesar de não vê-lo, você pode ter certeza de que Ele está trabalhando, pois Ele mesmo garante que trabalha para aqueles que nele esperam. Não apenas isso, mas o Pai também tem um plano maravilhoso pra você, propostos que são fantásticos, feitos sob medida pra você, que darão um significado definitivo à sua vida. Entretanto, Deus também tem uma agenda muito específica, uma que é muito diferente das suas expectativas, que talvez te faça esperar muito além do que te deixa confortável e que muito provavelmente te fará sentir como se toda a espera tivesse chegado ao fim, para que você possa confiar somente nele. O único nunca no qual você deveria focar é que Deus nunca te abandonará. Então, seja qual for o seu anseio, não importa o quanto tenha que esperar, você pode confiar no Pai para te guiar e pode ter absoluta certeza de que Ele tem em mente aquilo que é melhor pra você.